Hoje se inicia o convênio do Sindicato dos Produtores Rurais com a empresa Laxmed para atender a população aqui e os produtores rurais de Rolim de Moura, afiliado ao Sindicato. Marcos, essa novidade agora para atender os produtores rurais aqui, que é afiliado ao Sindicato com essa empresa. Hoje nós estamos iniciando um convênio, um projeto que nós tínhamos, foi aprovado em assembleia, na última assembleia que nós tivemos em março. E esse convênio é o seguinte, é melhorar a saúde do trabalhador rural. É um convênio que vai ter o subsídio, vai ser um atendimento subsidiado, onde o trabalhador vai entrar com a contrapartida. Os profissionais que vão vir atender aqui hoje, eles vão atender num valor bem abaixo, hoje que dê condições para que o agricultor tenha um atendimento de qualidade. O que o Sindicato está fazendo aqui hoje é uma alternativa, hoje devido à demanda do SUS, hoje que é muito alto também, a gente não está fazendo concorrência com o SUS. Simplesmente a gente está procurando mais um opcional para os agricultores aqui de Rolim de Moura. Então a gente pensando nisso nos últimos anos, já vem um projeto a longo prazo que a gente vem desenvolvendo, e apareceu a empresa Laxmed que propôs colocar esses profissionais atendendo. Hoje vão ter atendimento do clínico geral, neurologista, ortopedista, cirurgião geral, vários profissionais na área que é disposto a vir fazer esse atendimento aqui no sindicato. Tendo demanda dos agricultores, eles vêm atender aqui. Num caso emergencial grande também, tem um hospital ali em Cacoalda, que vai dar esse suporte também para eles atenderem em tempo hábil. Possivelmente, a início, nós vamos começar uma vez só por semana o atendimento aqui. O agendamento vai ser feito aqui no sindicato, junto aqui com a Juliana, nossa secretária aqui. E, posteriormente, a gente passa essa lista para os profissionais e eles vêm fazer o atendimento. Ou seja, o agricultor vai vir aqui com a certeza, com o dia e hora marcada, que ele vai ter esse atendimento aqui. Um atendimento de qualidade, a gente prezou muito no convênio hoje, que seja um atendimento de qualidade, que venha realmente resolver o problema dos nossos agricultores hoje. atender os filiados e as filiadas aqui do sindicato na sexta-feira. Toda sexta-feira nós vamos ter médico aqui. Então, a partir do dia 10, dia 10 agora, nós vamos, aparecendo as demandas de pacientes, nós vamos atender aqui, na sexta-feira. As demandas, que é aquelas de urgência, emergências, que precisa, por exemplo, ontem eu atendi uma filiada do sindicato, dona Rosa Inês, se ela me permite usar o nome dela aqui, da linha 208, ela precisou de um ginecologista com urgência. Eu já atendi ela ontem lá no hospital em Cacoal. Se precisar de urgência, esse respaldo que você está colocando aqui, nós já temos. Então, os servidores podem ter certeza dos filiados, podem ter certeza absoluta. Todo o atendimento, de qualquer hora, é 24 horas, é só entrar em contato conosco, nós vamos dar um jeito de atender. É um preço, assim, bem acessível mesmo. Então, hoje está de parabéns a toda a equipe da Locos Médios, parabéns ao Marco Afonso, que é o nosso presidente do sindicato, a nossa federação, e também a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que é um projeto, assim, de suma importância, para prevenir a saúde do nosso município de Rolim de Moura.